A população palmeirense Estamos aqui o povo de Virgem do Porto Carimim para dizer para essas sociedades que queremos sim a regularização nuclear de nossas terras é um direito, está na Constituição tem que ser impido não é esses políticos aqui do município de Palmeiras dos Vídeos que vai parar o que vocês fez então o processo continua o que está acontecendo aí é a população preta um dos lados, um dos para o outro então isso não adianta o que temos para vocês que a permatação já foi feita e tem que se dar a comunidade então está aí e aí levar para a sociedade e o apoio da sociedade porque nós produzimos os alimentos que apareceram aqui no município está aqui uma profissão agroecológica que traz para o município nós produzimos mais de 70% da pandemia que é fornecida ao município do Almeida do Rio do Icacina, Arapidá com o de açúcar então a sociedade tem que saber e falar a verdadeira informação nós vamos acreditar nessas mentiras nesses políticos né nesses novos coisas aí que não tem compromisso então vocês estão falando comigo que eu tenho um voto aqui em vocês e depois abandonar olha aí a cidade abandonada cadê a educação cadê a saúde e aí o pequeno autentrante da 10 indígena tem o direito de ser reacentado porque tem a lei que diz isso o parágrafo 4 do decreto por 705 que regulamenta a terra indígena garante que o pequeno ocupante da terra indígena será reacentado então não adianta estamos aqui para unir forças estamos aqui buscando apoio e dizer para a sociedade que queremos sim as nossas guerras é porque a minha voz é marcada tá então é um direito a lei a segurei isso a 1551 da Constituição Federal é bom que se estude se compreenda é estamos aqui o nosso movimento o movimento excluído o movimento pacífico certo buscando nossos direitos e vamos concluir é porque a lei tem que ser cumprida não é a ouvei que vai te manchar a Constituição Federal né então vamos estar aqui para fazer acontecer e vamos sim fazer acontecer tá gente então é isso estamos aí nós partidos vindo destruídos queremos apoio para todos e mais né estamos aqui a empresa vai ser da terra indígena é porque a representatura aí acabaram mudando o veneno né acabaram com tudo não tem mais então o povo que se tem de proteção da nossa vida tá dando esse apoio pra Deus né pode ser no agro igualdade para esse município na toda a sociedade tá então é importante procurar saber de fato como é que se tem como é que se procede com a demarcação da terra indígena a importância é que tem a demarcação da terra indígena então com a regularização o município cresce não tem atraso isso é pura mentira é policial então vamos lá todos juntos para a demarcação conclusão para essa demarcação da terra indígena Chupuru-Cariri e aí sim o município vai crescer muito obrigado todos e aí Aplausos